E aí E aí E aí E aí E aí Qual é Zé? Sério mesmo que você tá... Pra quem que você tá mostrando o dedo aí Zé? Palona? Você tá puto Zé? Ah, você tentou mostrar o dedo pra mim e mostrou palona Zé Ha ha Suave ou não Zé? Suave da Tina Naves Caralho, tá no estilo Olha aí, olha aí Na moral Eu te olho de longe assim mano Eu vou ali levar um pão com ovo pra ele Na moral Não marri pra essa calça sua Tá esperando você lá fora pra fazer desculpa Caralho Puta Zé, a gente vai lá e veste numa roupinha Zé Pra vocês chegarem já zoando Maneirinha a roupa E você que essa roupinha só tá a cara do enquadro Ah, desse enquadrar Deixa a gente gravar no meio aí mano Ah, é frio pô, é frio Ah Zé, é frio mano Sério, o calor quase matando nós Pô mano, vamos que vamos Pô, é o seguinte Eu tava percebendo aqui no meu notes Que nós estamos rupando, tá ligado Zé? Como assim? Nós estamos ficando forte no crime mano Lá nos roubos de carro entendeu? Porque tipo assim Zé, o crime ele é uma hierarquia ali entendeu? Eu não tô não Mano, a gente tá ficando forte Pô, isso, isso eu te falar Tem uns dois carros no leilão, como é que funciona esse leilão? Que que esses carros faz pô? Você compra o carro e faz uma parada Mas o carro fica pra mim? Então, se você pegar a modalidade raspado lá sim Mas é pra mim, é meu sempre É, mas aí é até a polícia de catar ele né? Não, mas ela vai, é só se ela me parar É, é, você pode guardar na garagem Pá Ué, tem um cara ali vendendo um tal de um elige Mano, só que é caro Zé O cara tá querendo cinco, é mano, falta três horas Mas o lance tá em cinco Tem que conferir quanto que custa raspar um carro Zé Hum, aí é foda Você vai ter que ir aí Zé, olhar aí Se eu te ajudar aqui Tirar isso aqui, tá comendo aqui a parada Tem uma coisa comendo sua calça aqui por trás Pronto Pois é, não demorou, valeu mano Aí caralho Tá ligado aquele Velozes Curiosos mano O R34 mano Tô ligado, tô ligado Tô interessadíssimo nele mano Ninguém tem esse carro, vamos lá ver como é que ele é Mano, ninguém tem não? Tem não, tem não pô Mas é assim, olha Quer dizer, por que eu acho que você tá sendo sarcástico Tem não pô, eu nunca vi esse carro na rua Sério mesmo mano Mas o pior é que o de ontem mano, ele representou, não representou velho? Pô é pô Ele de ontem lá, nós deu certo pra caralho Me fala um rádio aí, vambora Na verdade eu também vi um carro maneiro pra pegar ali velho Depois nós vamos ter que dar uma olhada Na Consci? É Carrinho legal, carrinho legal Deixa eu te convidar velho Calma, alguém voltou aí É Detroit, é Detroit Tá bem aí? Vambora, som bem velho, brigadão velho Ah, suave então falou É nóis né? Ah, é um pardinho daqui? Um cara mó gente boa, parou, perguntou se na sua vez velho Ué, ué Você tá atirando o cara velho Você não acha que é muito, muito tranquilão o cara tentar ajudar o ser humano? Uma coisa tem fi Existem pessoas boas do mundo sério E todo mundo é ruim Muitos hacks mano, a gente tá na lockpick ainda Ué, como assim? É porque a gente tá usando o lockpick pra abrir carro, pegou a visão Hum Esses carros ali, já veículo S, S mais Você já tem que usar minhas habilidades, pegou a visão Você tem que hackear o Eu sei, mas o cara já tá te dando um carro, fi, no leilão Não, não, ele não tá dando um carro não Ué? Acho que é o contrato que ele leilou É não, porra É sério mesmo Não faz nem sentido, cara Ele tá o nome do carro Você quer gastar cinco? Gasta cinco aí, bora Esse engine te vale a pena pra caralho Eu vou gastar então cinco Se tiver que rafar, tu vai ter que dar o seu brioco, então Mano, não tem dinheiro pra dar o brioco não Não, não tem esse papo não Eu vou gastar Gastei já, gastei Eu não tenho dinheiro, cara Eu vou dar, eu vou dar sete Não, que sete mano? Oi? Cê é doido? O maior lance é cinco Eu não posso dar cinco, cara Tem que dar seis Alguém vai vir e vai pegar, vamos ver Tô nem aí Vai lá Quanto? Dei seis, vamos ver Três olhos e vinte e cinco miluas Ah, tô doido com você Na moral mesmo, mano Enquanto isso eu tava querendo pegar um carro ali, tá ligado? Vamos lá, mano Qual que é a conta? Marca aí Qualquer uma Aquela da praça ali Ah, pode querer Mas aí tem que rolar o empréstimo De empréstimo? É Entendeu? Já tem um contato de agiota já? É, pô Deixa eu ver aqui Qual que é o nome do cara mesmo? Pô, mano, eu não lembro não, mano Eu não conheço nenhuma agiota, tudo bem O número dele é 662021 Isso aí é agiota que mata eles Ele não bate não Ele mata eles Tem essa agiota aqui, cara Não sei o que é não Ele nem sabe isso aí Tu tem 7 milhas no banco, filho Vê com esse papo não Não tem isso não, velho Quem que encontrou isso aí? Você mesmo O cara falou que você ranqueou 7 milhão E tá na sua conta, seu arrombado Pior que alguém me caguetou mesmo Foi o teu... O seu IA lá Cadê vendo? Cadê vendo, Zé? Ah, vou ficar, pô Um dia não é pá, cara Você tá armado, né? Se eu ver alguém tentando pôr a mão no carro Eu vou gritar, hein, Zé? Aí você mete bala Pô, esse carro é bom, hein, mano Ele é bom, pô O Sentinel Não é o 4, não É o Sentinel É o 1, é o 1 É, não é o 4, não É só o número Sentinel É só o Sentinel Passar daqui, mano Mas o que acontece, velho? Se eu sumir do nada O que acontece se eu sumir do nada, tio? O que acontece? Qual que é o valor? 400 Pronto, pronto, pronto Como se alguém tivesse me empuxado Não 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 Olha lá Olha lá Olha lá Ele procurando Olha lá Olha lá Ele ficou escorado no carro Olha lá Assim que eu tô testando um carro, tá ligado? Fica olhando Olha lá Ele não bate o rádio não, tá ligado? Pra saber, mano Olha Assim que eu tô testando o carro mesmo, velho Calma, calma Eu quero ver o que ele vai falar, mano Quanto tempo isso vai durar, velho? Tá cagando, fi Ó Bicho, o cara não bate um rádio, mano Na moral, velho O cara não bateu o rádio, fi Olha, irmão Você tá bem, velho? Cadê você? Olha lá, olha lá Tenho certeza que alguém daqui foi lá falar, mano Caralho, na moral mesmo, velho Melhor andar com o inimigo, eu já tô andando Eu não sei, cara Você tá bem? Eu perguntei o risco, Zé Cadê você? Ele falou que tá do meu lado, velho Mentira, mentira, mentira Você falou que você tá do meu lado Mano, tem mais de 30 minutos que eu tô ali, velho O cara não pergunta nem onde eu tô, velho Mano, eu bati rádio... Não, não, não Várias vezes o caralho Você falou uma vez só no rádio O arrombado Eu perguntei duas vezes, Zé Eu tô sequestrado e já tava morto, mano Na moral, Zé, onde você tá? Você tava no banco? Tava aqui do lado, olhando pra tu, velho Sua reação Legal, humilde mesmo É, tava aqui, ó Aqui do lado Não, não, não Sério mesmo, sério mesmo Tava na parede colado Sério mesmo Olha dentro do carro Não, sério mesmo, mano Eu tava preocupadão Olha dentro do carro É isso, é isso Ah! Seu namorado, Zé Eu perguntei pra você, mano Mandei pro cara te rascriar, caralho Pegou um caralho Eu tô falando sério Não, não, Zé Não é possível que você tá duvidando de mim, Zé Mano Você não comprou, não? Demorou sete horas e meia pra perguntar, filho Mas você não comprou? Comprei, não Eu vou comprar com o quê? Eu tenho dinheiro, capeta Mas quanto que é, oi? Eu acho que é quatrocentos, mano Você quer muito carro? Não vai lá, Nakata Você faz um vale Ah, não é que eu tô querendo muito carro Eu não tenho carro, caralho Ah, pode crer, você tá meio triste, velho Não, eu tô falando que eu não tenho carro, caralho Então vamos lá comprar esse carro, mano É isso mesmo? Isso aqui é esse? Vale a pena, mano? Não é quatrocentos e cinco, não Você tem dinheiro Quanto? É quatrocentos e cinco, pô É que eu tenho que pagar semanalmente, né? Você tem que inteirar? É, pô É inteirando o que eu tô falando, pô Pô, caralho Pois é, o Pix taxa, mano Tá show aí Tá show real, velho Pode ser, pô É, foi mal, mano É, isso é bom, velho Tinha um pra te indicar e eu vou aqui Caralho, velho É bonito, velho Vamos já mexer com ele Vamos guardar o meu Vamos lá, velho Só que tem que guardar os B.O. Tá Passa pra mim, que eu já vou descer do carro Já te guardando os B.O. tudo Cara, eu consegui colocar 253k aí Nessa resta do test drive-2 É, então Tem que só tunar Aí pega mesmo É É Vamos lá ver quanto vai ficar essa brincadeira aí Pelo menos eu cagou, né? Umas coisas diferentes Mas pra tunar ele, como é que é? Qual o dinheiro? Pra tunar Normal, normal Só que eu acho que é em dólar Só que lá você converte Entendi Eu vou buscar A F Nossa, essa música é brava demais, meu consagrado Ela é boa, pô Quando o cara sabe cantar, é maneiro Olha a direita ali Então, vou eu, né? Não é? Direita ou esquerda? Não sei, pô Mano Espera aí, espera aí Ele tem que esperar a fila Consegue virar de passaporte e documento, por favor? Tranquilo, tranquilo Passa por ele aqui, pô Mas errado não Será? Oh, seu Tonhão E esse celular aqui quebrado? Ué, Marlos Tem que ver ela rebaixada Eu vou tá que tá recolhendo aí Opa! Calma aí, doutor O que que é isso? Tá vendo? O celular é meu, só que tá quebrado O celular do cara tá quebrado, você vai tomar o celular dele? Não pode passar com esse item aqui na dona Não é? Ué? Não, 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 não Vou trocar ideia aí, pô Mas como assim? Por que que não pode? Eu não entendi Que é um item ilícito Ué? Mas é um celular quebrado O celular tá quebrado, meu camarada Não, vai que ele tá indo na assistência técnica lá em Detroit, né? Então Tá Senhor, vou te avisar Próxima vez eu deixo o senhor Só põe no porta-luva então da próxima vez Ah, tranquilo, tranquilo Tá bom Senhor, documento o passaporte Com certeza, meu consagrado Certinho, viu, seu Russo Tá ligado, meu consagrado Qual que é o veículo? Sentinel 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 Pode ir, mano Pode ir, cara Caralho, e esse sobrenome comunista? Ô, mano Você tá ligado desse nome, né? Mas é que Toda vez que eu sou rodado aqui eu sei quanto o nome Amanhã é outro Já pegou jantado ali Ah, pior, cara Meu, mano Era Simo Era Simo Raya Ah, aí não Aí não, pô Do nada abrava esse tablet do caralho, velho É, 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 é isso mesmo Oxi Entenda de novo Aí você vai direto agora Nossa chapura a polícia Nossa chapura a polícia Vai embora, gente Vai embora, gente Que pariu O cara chegou agora, né? Em Detroit, capotou a polícia Entenda, entenda Entenda, entenda Faz tudo E o cara Aplica Ah, pode crescer Tá da hora, tá da hora o carrinho, pô Então é, o valor certinho, o valor certinho Quarenta e quinhentos É na conta mesmo Fechou? Aí agora o mano faz alguma coisa lá, Ray É, ele aplicou? Fiquei Ah? Isso aí, agora desce do carro que ele vai ir O sagrado ganhou um beijão na buchete ali, cê viu? Olha lá, ó Demorou Só vai guardar lá na garagem pra colar Valeu, valeu, mec Ô meu mano, obrigado, viu jovem Falou aí menina, tamo junto Tá querendo subir meu vidro, mas não consegui não, mas tá de boa Ah, porra, que que é isso aqui, véi? Ah, porra, irmão A do cara que bombina a entrada A nebina do carai, véi É, mano, aqui é foda, deixa eu marcar pra você Ah, tunar não é aqui não, aqui é só design, tunar em outro lugar, véi O ladinho, direita aí, ali Amor, esse verdinho ficou da hora, hein Ficou massa, hein mano, tá lembrando um Tem esse carro aí, velho, curioso, legal Foda, é pra acender né, filha da p... Mano, ele meteu o pé, véi Ele meteu o pé Mano, essa pessoa dona desse lugar aí, ó Nunca tá aí, véi, mas eu sempre fui doido pra dar um golpe nelas, véi Ué Por que ela tem cara de que tem dinheiro, véi É bom, isso é bom pra saber Então, véi, vai lá, vai lá, vamos Vai, né, aqui não? Ah, não, não, é porque ali também fica É aí mesmo Aham Não, foi mal, véi Foi isso Aí aqui é mesmo o esquema? Tchau, tchau, tchau Aham, eu acho que sim, vamos perguntar Salve, irmão Agora aliado, suave Como é que funciona esse esquema aqui, é eu mesmo ou é tu mesmo? É você, você do pessoal Aí depois é o esqueminha, né? Suave Esse é de pilates, não é de pilares não, viu? Nossa, você aqui vai morrer do dinheiro, viu? Transmissão Freio Suspensão não vou botar não, nem blindagem Tem um turbo, vô Ficou baratinho, cara, velho É mesmo? Quanto? Isso não, velho Você vai ter que tirar de alguma coisa 230? Puta que pariu, você vai tá devendo pra caralho É, pô, só tá do teu lado aí já é foda, né? Mas tá bom Tá suave, velho Vai lá Faz só um vento na dívida Tá suave, velho É isso, cara É boa, boa É isso, é isso É isso, é isso Só de suco esse dinheiro todo eu ganhei no Tigre, né? Aí, aí, então não gastou nada, pô É, então Não, não, só... Só seguir a calceta, irmão Na hora do branco lá, entendeu? Segue a calceta É isso Pô, esse preto ficou da hora também, tô doido, mano Tá, mas eu acho... Nossa, ficou doideira mesmo, hein? Ficou da hora, velho Só que eu acho que não vai ficar, não Não, não, vai ficar verde, pô Tem que guardar na garagem Ah, mas ficou doideira esse aqui também, mano Ficou mascaradão, mano Mas caralho, você é vândalo agora, porra? Ah, Zé Mas você é bandido, caralho Você não viu tanto que eu sou criminoso, não? Ah, caralho Dá pra botar medo nas pessoas, não dá pra fazer isso com a bike? Dá, poxa, você tá até com medo de tudo Então, é isso Pra onde que eu tenho que ir mesmo? Pra onde que é? Aí, volta, Zé, volta Zé, do nada o cara tem que dizer que seu celular é listo, do nada Então, pô, esse celular é listo daqui, não é? Que listo, eu comprei, quebrou, pô Aí, carrinho tá lerdo? 240 250 250 Quanto que bate? 60 chega, hein? 260 chega, né? Só é o que chega Ó Ó 260 chegou 270? Não Aí, meu consagrado, ó Você tá ligado com esse lugar aqui? Puta que pariu, Zé, desiste, desiste Puta, tá tranquilo lá dentro, cara Desiste, desiste Nós tem 20 minutos Você tem coragem lá pra falar que eu perdi o meu achado do meu carro? Vai lá, vai lá, eu tenho coragem Onde que tá esse carro? É lá dentro ou aqui do lado? Não, do lado de fora, lá depois deles lá Não pode, não vai dar ruim, a gente tá armado, tá armado Deixa eu perguntar aos caras, deixa eu... Deixa eu perguntar aos caras, deixa eu... A gente tá armado, tá? Vai, confia Não demorou então, então demorou Tá lá Você é cara que eu ia... E contigo, né? Não Ah, não, peraí, os caras não... Peraí, 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 deixa eu ir lá Deixa eu ir lá ver, deixa eu ir lá ver Chega lá, pô Não é tiroteio não Deixa eu ir lá ver, pô Não tá entendendo nada Parece ser treinamento Pô, gente, licença aí Rapidinho Tá acontecendo alguma coisa ou é treinamento? Só pra eu saber mesmo Treinamento, meu querido Ah, então tá bom, não vou atrapalhar não, viu? Desculpa aí, viu, gente? Tranquilo, meu querido Obrigado, meu querido Por Deus Que porra é essa, mano? A voz daquele cara ali, velho Parece que ele tá falando de dentro de um pinico Aí, aí é foda, não Tem vinte minutos Aí, aí, deu ruim pra caralho, pô Agora Princesa Mano, vai lá, tá lá do outro lado ali, ó Isso, tá aí nesse pequim, ó Vai, agora Aí ele escondido ali atrás, na esquerda Você não sabe o que é esquerda e direita, né, meu mano? Eu sei, você fala ali, cara Você não fala esquerda e direita Eu falei esquerda ali, a direita Agora ali, ó Ah, você viu o abacatinho ali? Viu o abacatinho ali? Agora espera aí, cara É a mesma coisa que o meu, velho Calma, tem que botar arma, tem que botar arma Que malaco que eu levei, velho Mas ele apareceu de um jeito Filho da puta, você atirou em mim? Não, não, agora ele vai conseguir roubar Tomara que você pega essa merda, velho Não tem como, velho Que bonitinho Bonitinho Aí, aí não Ué, ué, cara Só tô devolvendo Beleza Bom também, Azê Tem lá, tem lá O que, meu mano? Tudo carro verde Falei contigo daquele dia lá Eu tava na motinha Mas o novo Você vai dar uma carona até a lojinha do Samir Você tá nos dois aqui Não tem lugar não, velho Você tá vendo que só tem dois lugares, não é? Não vou ver, né, o carro É tudo isso filmado, bubalhão Isso eu tô vendo Oxi O que é isso? O problema é teu, não tô vendo, parceiro Não sabe aqui na frente, não Cego Me troca, hein, ô Que isso, velho Caralho, só dois e sete É de sete? Eu vejo que faço com quem me xinga aí, parceiro É, pô, faz aqui na minha frente aqui, otário Vai ver se tu é verdade, otário do caralho Tem muito é um cagão Calma aí, calma aí Calma aí, mano Calma aí, doideão Bate no cara Calma aí, calma aí, nada Calma, calma, calma Calma aí, doideão Ai meu Deus, fudeu 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 Isso tem nada a ver com isso, é só Calma, 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 doideão Meu Deus, desmaiou o cara O que que aconteceu aqui, cara? Eu não sei que ele tá armado, eu ia puxar me armas? Não, você ser ator no caute no cara, ô Não, mas é porque eu sabia, né, que faltava sua mãe Não, ser ator no caute já era, tem mais o que fazer, não É, agora eu vou chamar o médico pra ele Chamar o médico pra ele não lembrar de nada disso aí, né É, qualquer coisa ele desmaiou, tá legal? É, meu mano, você acertou o kit do cara, velho Ele veio morrendo com um pedaço de pau pra cima de mim ali Cara, usa dois headsets também, porra É foda, né Nossa, Deus, é nóis, eu não posso dizer isso aí, fica tranquilo, mano Que isso, mas vocês começaram uma briga aleatória, Isa Eu me chamando de cego, porque eu não vi vocês dentro do carro Pode crer ou não, mas... Ah, não, o cara... Mas toma cuidado, meu mano Toma cuidado, meu topo, tá começando a cercar uns carros, não sei Qualquer coisa, só tem que chamar a polícia mesmo pra ele, mano Quase, Antônio, não Vão que ele tá armado, é nóis, velho Tá armado não, tem velho, né Polícia vem ali e fala O que que pega isso aí, gente tá no todo mundo Não, é casa, é casa, direita Direito, agora vai direto Aí, meu aliado, foi mal, Zé Nóis atrasou, porque nóis uma briga na praça Não, foi bem brindeira mesmo Foi uma briga, porra Foi uma contra a soca inglesa, velho E a soca inglesa ganhou, Zé Falou que conhece bastante gente Mano, eu me perdi do meu pai, viado Carraim, mano, sério mesmo, Zé Imagina, ele não saiu de casa, não, né, Zé É, eu encontrei com ele e sumiu o cara, mano Seu pai parece o Wesley Snipes? Não, eu não Não, meu pai, ele é... Ele é fanho e surdo Nossa, que pariu, mano Fanho e surdo Eu conheço um cara que é meio surdo, Zé Não é surdeza inteira, não Também conheço um cara que é surdo Não, é surdeza inteira, não E ele é fanho também, Toniel Mano Mano, eu conheço o cara, Zé Tem um número dele aqui, quer ver seu pai? Liga pra ele aí O pessoal chama ele Chama ele de quê? De Chao Chao Mano, conheço, Zé Aí, ó, o telefone dele aí, ó Ele é meu pai, mano Mas você se perdeu dele? Ou eu não sei se são tão descontrolados Ou ele fugiu, mano Ele fugiu, mano É, pode ser que ele fugiu, né? Tipo assim... Não consigo comer, pô Meio que a gente se reencontrou Tava ele um gordo Que é o gordão Tava a Narinha também E o Brão Aí... Aí, não sei, eles sumiram O gordo eu vejo o gordo direto Mas o... O meu pai não Não sei o que ele tá fazendo Não sei se ele assumiu do nada É estranho, cara O pai não precisa saber do filho Aí é foda, hein? É, mano Vou dar... Vou ter que dar... Dá uma pensada Dá uma pensada Pega um advogado aí Já pega metade do dinheiro, né não? Eu não sei nem se eu tenho vô Se eu tenho tio Não sei nada, mano Deve ter, pô Deve... Ah, um massa, hein, mano? Os dreads? É... Esse aqui foi caro, hein? Ah, desse aqui também Esse aqui também foi caro também, mano Cara, isso aí? Esse aqui... É, foi caro É tipo assim... É meio que... É tipo uma... Uma pista de drift, não é, mano? Sim, mano É, dá pra ver É tipo um driftzinho Que você faz em volta, pá É ao longo do tempo, tá ligado? É por isso que é caro É experiência O tempo não se compra Exatamente, cara O tempo não se compra É estilo também, né? É, um pouco de estilo também, né? Parece... Tá ligado quando os passarinhos Estão acasalando Ele vai montando um ninho? Sim, sim Eita, tá ligado? Tá nesse grau, velho Eu tava judiado, mano Eu tava... Não, agora tá com a raça, cara Eu tenho que ir ao hospital, mano Eu também tenho Vai lá, vai lá, vai Valeu, valeu, mano Valeu, tamo junto Vai lá atrás do seu pai Que tá por aí Ah, tá Mas eu tenho que ir ao hospital, mano Calma Polícia tá em quebra Então meio que foda-se Caralho, mano As vezes ele nem zigue-zague O que eu acho é a chave Eu vou deixar pro meu irmão Ele vai dirigir Até o quintão Do inferno Caralho, velho É sério, mano É impossível isso, cara Não é impossível, caralho O que eu posso fazer, velho? É aquele lá de cima É aquele lá de cima Lá? Não é onde? Vai quebrar o... Aí, 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 ó Agora você tem que bater neles Ele vai tentar te apontar, viu? Ajuda Mete o pé, mete o pé Ele vai tentar te apontar Vai, vai, ajuda Peraí Ele vai apontar Ele vai apontar Ele vai apontar Calma aí Vaza, vaza Tem dois carros Meu carro Ele me jogou no telé Puzer Puzer, eu puzer Mete o pé Ih, o que eu faço? O que eu faço, velho? Eu tenho que fazer Meu Deus do céu O que eu vou fazer, cara? Ele está vindo atrás Eu posso entregar? Mete o pé, velho Não Ah, não, cara Opa! Drift? Eu posso entregar? Não, não entrega, não Mete o pé Mete o pé Entrega, pô Entrega, confia Entrega Não ia Entrega, mano Confia Não dá, cara Entrega Depois você mete o pé a pé, entendeu? Não, estou tentando Entrega Entrega Não dá, cara Eu não consigo Ah, doidão Vou te quebrar, Dodão Vai Vai Não dá, velho Não dá, velho Vou correr, cara Só vai tentar quebrar Boa sorte Só tenta entregar Você chega perto, tá ligado? Calma, cara Estou tentando Não é possível entregar Eu quero sair daqui, cara Calma aí Isso aí não vale Não vale Não vale Não vale Vai, mano Tenta, ele vai te chumbar aí Não tem perdão Não consigo Eu estou a 90 graus Mano Só vai Já era Vai morrer o motor Já era Já era aqui Cara, eu vou meter o pé, mano Sai, doidão Não, não vale correr, cara Eu não tenho pino mais Calma Calma, 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 calma Doidão Calma, doidão O Russo eu não sei o que está fazendo, velho Como é que ele está em pé? Ô, Tonhão, só enrola, mano Eu estou indo buscar um carrinho aqui Estou indo para a garagem, velho Porra Porra Eu tentei pular, mano Eu não perco Eu não perco um Pode revistar ele Pode revistar ele Eu perco um Ah, eu estou armado Deu ruim pra caralho Tá te revistando aqui, licença Caraca, que merda, velho Eu não erro um, tá bom? Porra, eu ouço, velho Campanha aqui Caralho Aí, ali foi sorte, tá? Porque eu estava sem 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 energéticos Perderam também no energético Pô, pegou o pior carro ali também Só que passou rápido Então É a vida do criminoso O mais O mais engraçado foi O Teu apoio Capô Então, porra Ah Capô Estou legal ali, filhos Quebrou meu carro todo Pegaram o outro? O apoio? Fala que prendeu Fala que prendeu Fala que prendeu Ah, não, velho O carro ficou lá e ele deu energético Ah, então ele tinha e não me deu É isso, porra Tá tranquilo, porra É isso Tem arma e não atira Pô, tu tem irmã e não oferece pra ninguém, cara Não é assim também não? Olha lá, o idiota, olha lá Tem que prender ele ali, ó Certeza que é ele Pô, tá passando muita rádio, recluta Tá passando muita rádio, você não consegue adiantar aqui não? Deixa esse carro ver aí Você sabe se as polícias Aoba Aie Quase que eu te chamo o seu nome Fala, mas é do crime não Não é do crime não? É, não Não é nada? Não, não é fácil não Tá dando a voltinha então aí pela De viatura só É, pô Que carrinho ali brilhoso Tem que ser, tem que ser Rodou então É, deu ruim Rodei, rodei pra caralho O apoio foi um dos piores, melhor nem ter tido apoio Tava no roubo de carro? É No, Zé Conseguiu cair em cima de um prédio, na rua Na rua ele parou em cima de um prédio, como que isso acontece? Meu Deus, tem um bandido no meu banco Nós achamos um bandido aí a condição Quem é cidadão? Ladrãozinho de carro Tava, tava Seus amigos vão falar desse roubo aqui, viu? Ah, não sei, cara Ficar muito bravos contigo, mas Não faz nada, pô Tá tranquilo Perdeu muita coisa, foi? Perdi nada Coisa Uma faz vizinho, né? Não é, sai Não é, tranquilo Bora conduzir lá e lá na cela O pessoal já tá vindo aí já Tem que colaborar, mano Pra ficar menos tempo na cadeia Tô metendo de doido aqui, hoje eu tomo pela máxima Ixi É só flamenguista sendo preso? Pois é Essa bolsa de axé O que que é? K-pop? Que que é isso? Mengão, Mengão, porra Mengão, hoje Ele tá no preso A gente tem mesmo aí Vai com ele que ele vai te cabuzir Aonde? Esse aqui Aqui mesmo? Aqui mesmo? Ele precisa ligar pro advogado dele Ele precisa ligar pro advogado dele Tem direito advogado ou alguma coisa? Não, né? Ixi, tem não, mano Óbvio que é louco É foda aqui a cadeia mesmo, meu caralho Tira o óculos e a touca aí Pô, depois você não consegue me enviar essa foto não? Aparecer no bairro com essa foto aqui Os caras já respeitam mais, filho Botar no celular, tá ligado? É não, a roupa tá salva, pô É, vambora, vambora A gente vai até aí, gente A primeira vez? Primeira vez Ah, fechou Ah não, cara, qual é? O que que esse cara fez, Pink? É... Um roubinho de carro só Ladrão Ah, mas se eu roubar tu não trabalha aí Como é que fica? Tem um ponto? Ah, então Tô aqui ajudando todo mundo Além de ladrão Além de ladrão Ele tem um ponto Ele tem um ponto Não, se eu parar como é que você vai te sustentar aí, tá ligado? Tem um ponto Ah, vai, 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 vai Ô If, é fonte de desobediência também, né? Desobediência? Ou só fonte? É fonte de desobediência Se você vê a viatura e separa e se entrega Aí era só furto Ah, peguei o peso Ah, sim, ele é réu primário Pode aplicar o réu primário, então Apliquei o réu primário Você tá sendo preso por Coloca no relato que eu autorizei, tá? Fechou Você tá sendo preso por furto e desobediência Uma prisão de 20 meses e uma multa de 11.120 Pronto, doutor Chega aqui, que eu vou estar desordem, mano Então, senhor O carregueiro tá vindo buscar o senhor Tenho um bom estagiário e disponho da polícia Cara, é 20 minutinhos, pô, tá ligado? 20 minutinhos Eu vou trabalhar aqui agora Caralho, se eu não fosse réu primário, eu acho que era 40, hein, velho E se eu cavar, diminui minha pena, tá ligado? Essa roupa caiu bem, então Eu também tô achando, né? Ficou melhor assim, né, velho Cara, a regra é simples, mano Daquele negócio Quando a gente rouba Você só pode dar tiro naqueles NPC, tá ligado? Depois, se a polícia vir Você só pode, tipo, bater no carro dela Com outro carro, né? Era o papel do Russo fazer isso E ele não fez, tá ligado? Aí eu fui pego Não tem o que fazer, né? Carro horroroso Eita O Tonho Arrombes Oi Ah, não Você tem condição de ser não, velho Você tá roubado? É, tô indo lá ver se meu carro tá lá Ah, tô doido de você A polícia prendeu, velho Meu Deus, velho Você é muito mula, velho Cara, eu não perdi não, velho Como não te jogaram em cima de um prédio, velho? Tá, capotou, carai Ah, tô doido com você, mano Tô doido com você, hein? E ainda eles me falam que você fugiu Tomando energético e tu não passou nenhum Como que eu vou te passar, caralho? Não ter passado antes, né? Como? Ah, mas como que eu vou prever que ia acontecer as coisas? Mas não é isso que acontece não quando rouba um carro? Mano, só vem num poço que tem aqui em cima Sabe a região das mãos? Eu vou te mandar uma log Ah, eu sei, eu sei, eu acho que É urgente, hein? Fui no posto aqui Aí eu fui subir lá pra cima ali Porque a rua da nossa direita Aqui lá pra cima Aí ele foi tentar ir atrás de mim Não sei pra quê Tava de submetrador Rasgou a bala pro meu lado Eu dei um tapa só, hein? Pô, na moral, mano Quando você achou que eu ia acreditar na porra dessa? Mas, Zé Acreditando ou não, mano Tem sangue em minhas mãos Você tem que assentar Só se for de gambar Algum animal, pô Não sei não Mas, na moral, o que que pegou? Deixa eu explicar o seu contexto todo Eu tava de moto Aí eu tava na squad, né? Tentar entender o que que aconteceu com você Mas esse bairro Você viu que eu passei lá e te vi, né? Sim, sim Só que as polícia te fuziu Eu falei, ah, mano Eu vou nunca tentar Eu sou imbecil Aí beleza Mano É Eu desci Encontrou o Mirapé Ele pediu, mano Me empresta um carro, tal Aí eu fui buscar o carro Nisso ele Ele tava de moto Com a minha moto E desmaiou Aí um imbecil ganhou uma moto, tá ligado? Com o desmaio dele Tá ligado Aí eu joguei o escuro, né? Pra trás da minha placa Aí o lindão Em vez de guardar na garagem Que era mais safe pra ele O escuro atirou minha moto, meu amigo Aí achou que tinha o lindeza abastecendo Só que aí tinha um cara armado Com atenção Aí eu parei ali Dei um tapa nenhum Aí você não teve reação nenhuma Não tava abastecendo Aí um foi, rasgou Subi no meu arba Ali eu sabia ir subindo ali, tá ligado? Pô, mas tu foi uma mula, né? Primeiro cê mata o cara que tá desarmado, né? Não, não, não Ele correu Ele é armado, pô Não, ele pegou a maldade Tipo assim, na hora que o carro chegou aqui Ele pegou a maldade E pegou o cover aqui na lojinha Pegou a visão Aí o que ficou sobrando Eu falei, mano Um ou dois, né? Vai ele Tal Aí quando eu matei Ele veio Tipo, deu um rolamento ali E meteu um bala em mim Aí nisso eu subi Só que ele acha que... Cadê a moto? Aí eu vou ganhar Eu sou o melhor da bala Cadê a moto? Entregado? A moto já guardei Era, cara? Estou com esse carro aqui, cara Eu nem tava com ele Que demais! Eu não tava com esse carro não, né? Ué, mas como é que você levou o carro remoto? Ele tá aqui O cara tava comigo, cara Salve, cabaço Vai fechar a live Que horas? Vambora 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 Pronto Um foi Deixa a moto Sabia 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 Relaxa, tá? Vou fazer o seguinte Deixa ele levar a minha moto O mal é o da vida dele Vai ser guardar ela na garagem Pegou a visão? Pela maldade? Ou você bate um rádio aí E convoca pra não matar Alguém tá disposto aí no QRR pra mim Convoca pra não matar Aí ele ali, ó Olha lá Eu tô de quente, mano Posto da Tica Paralela da França Posto da Tica Paralela da França Matei, irmão Matei, carai Pode ir lá Que é sinistro Já era, já Matou, matou, matou Porra, é isso mesmo Vou pegar lá Vamos meter o pé, irmão Se não o QRR do vacilão chega Tchau, tchau